Eu vou rebolar Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba assim pra obedecer Até que teu beijo é bom, abraçava chetom Você não manda em mim, o jogo é assim Eu avisei que não ia mais te dar moral A fila andou e você foi pro final Até que teu beijo é bom, abraçava chetom Você não manda em mim, o jogo é Até que você faz bem, mas eu sou de ninguém Sabe o que aconteceu, você perdeu Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E parar de falar, blá, blá, blá Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba assim pra obedecer Até que teu beijo é bom, abraçava chetom Você não manda em mim, o jogo é assim Eu avisei que não ia mais te dar moral A fila andou e você foi pro final Até que teu beijo é bom, abraçava chetom Você não manda em mim, o jogo é assim E você faz bem, mas eu sou de ninguém Sabe o que aconteceu, você perdeu Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E parar de falar, blá, blá, blá Vou rebolar só porque Se não quiser me olhar Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E parar de falar, blá, blá, blá Você vai ter que aturar